O que é que fazes no curso Multimédia? Principalmente no Brasil, que afeta a maior parte das grafas. Aqui estamos com o Leonardo, ele é aluno de que curso? De Estudo de Equipamentos Informáticos, patrocinado pela Rola de Conta. E conta-me o que é que tu fazes neste curso? Ah, neste curso faço muita coisa e agora estamos a realizar um projeto para as folgias a fontes, em que estamos a montar computadores noutras caixas e estamos a montar computadores nos pneus, num caixa alto de lixo e num aquário, em grátis cervejas também. Olá, Hugo. Olá, em que curso é que tu andas? No curso de Eletrónica e Telecomunicações. E o que é que tu fazes no teu curso? No nosso curso nós aprendemos a montar esquemas primeiro, fazemos os esquemas elétricos e depois aprendemos com os projetos, como por exemplo fizemos ali um que retrata basicamente os postos de luz que tem na rua, ou seja, chega uma certa altura em que a intensidade da luz começa a ser menor e então é obrigatório a luz acender, conseguimos programar e realizar o projeto. Neste projeto, por exemplo, estamos a fazer um motor de corrente contínua em que nós podemos controlar a potência que o motor anda. Aqui a partir dos LEDs conseguimos também ter um bocado da noção da potência que ele anda e aprendemos também eletrónica, o que nos ajuda a conseguir basicamente montar estes projetos. E este programa que tens aí no computador usas para quê? Este programa nós usamos para conseguir exatamente dar as ordens aos materiais que temos aqui porque eles sozinhos não fazem nada. Aqui nós através de códigos conseguimos programá-los e conseguir realizar estes projetos todos para conseguir fazermos isto. Como é que tu te chamas? Tiago e eu. Em que curso é que tu andas? Curso de mecânica. E o que é que tu fazes neste curso? Estamos a aprender a fazer um buscapolos, funciona para medir a voltagem do carro, 12 volts e o meu colega aqui está a soldar os leites. E estás a utilizar isso para a Semana da Fonte? Sou seu senhor. E o que é que as pessoas que virem para este curso podem aprender mais? Podem aprender a trabalhar nos carros, nos motores. Estamos ali a desmontar um amortecedor e a fazer estes jogos. E estes jogos servem para quê? Jogos servem para nós aprendermos, para quem os quiser jogar, para aprender também. Bom dia, como é que te chamas de estar a frequentar o curso? Sou a Ana Carolina e estou a frequentar o curso de Programação de Sistemas Informáticos. O que é que fazes neste curso? Crio maritariamente programas de utilidade diária, tanto para empresas como para utilidade pessoal. Que aplicações fazes e o que é que consiste o teu curso? Consiste em programar sistemas informáticos e faço aplicações, por exemplo, de multibanco para registrar, caixas automáticas, etc. Suportar um evento deste é muito complicado, quando somos nós a fazê-lo. Temos até as turmas de multimédia que nos ajudam no que se trata a multimédia. Turmas de turismo dão imenso apoio, desporto conseguem entre três pessoas. É todo um trabalho de grupo e que funciona lindamente. Não é um trabalho de escola mais, não é um trabalho de atletismo. É o que nós fazemos, não é um trabalho de atletismo. Também de aprender mais um bocado sobre desporto e tudo mais. Sobretudo metodologia, porque é o treino, essas coisas, é isso que eu gosto. Eu quero seguir para a faculdade e sempre ser terapeuta. O meu sonho é ser treinado de baldeiro. Não é isso que eu vou ajudar. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não era isso? Meu quem vai assistir.